Música A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do Fundo Social de Solidariedade, realizou a entrega de certificados para 426 concluintes dos cursos de qualificação profissional oferecidos gratuitamente pelo município. O evento aconteceu na Escola Bragantina de Formação e Aperfeiçoamento, EBRAFA, e o repórter Diego Pérez acompanhou. Bom, vamos conversar aqui com o professor Amorís Sodré. Entrega importante dos certificados aos alunos dos cursos profissionalizantes e a população compareceu em peso também, prefeito. Sem dúvida, é uma honra com o prefeito hoje do município de Bragança Paulista poder estar aqui hoje, entregando, participando os alunos do Fundo Social de Solidariedade do município, com os professores que diversos cursos, mais de 400 certificados, nós entregamos hoje. Quero aqui agradecer a minha esposa, a primeira-dama Cleide, agradecer a Francine, como presidente do Fundo Social, em seu nome, agradecer todas as pessoas que diretamente ou diretamente trabalham com o Fundo Social, principalmente as pessoas voluntárias que trabalham no Fundo Social. Quero também agradecer aqui os vereadores que estiveram aqui conosco, a Camila, o Sidney Guedes, que representaram, estavam representando a Câmara Municipal, a vocês da imprensa, secretários que aqui estiveram conosco, né, nessa noite, uma noite de gala, onde nós entregamos, como eu falei, mais de 400 certificados, você vê a participação da população de Bragança e poder participar dos cursos do Fundo Social. E hoje, eu também dei uma notícia boa à Francine, que nós, ali no Edindina Cortez, nós vamos ter lá um estabelecimento, uma casa, né, onde possa o Fundo Social dar os seus cursos. E também fiz um convite às pessoas que tiveram o curso, estar na nossa Feira das Nações, que vai ser realizada agora no mês de agosto. Então, isso é a participação dos alunos junto à comunidade bragantina. Vamos conversar também com a Primeira-Dama Cleide, ela que fez o uso da palavra, atuante também, né, é importante o Fundo Social de Solidariedade do município, trazendo essas oportunidades também à população, Primeira-Dama. Sim, eu que agradeço, primeiramente, à imprensa, pelo carinho, né, e pela cobertura que sempre dá aos eventos do Fundo Social, bem como a divulgação, que através de vocês nós chegamos à população bragantina. Como diz o Amaury, é uma gratidão muito grande, é um trabalho que está sendo aí, tendo continuidade, o trabalho da Primeira-Dama, Dona Mariles, que nós trabalhamos juntos, e hoje eu estou aí dando continuidade. Eu só tenho a agradecer a toda a equipe do Fundo Social, a todas as conselheiras, a todos os colaboradores, a todos os parceiros do Fundo Social, e aos formandos, né, que vocês puderam ver a alegria, as famílias aqui também, como eu disse no meu pronunciamento, os cursos vão além dos cursos, são mais do que cursos. Além da capacitação, a gente atende famílias, e a gente quer promover de uma forma global isso daí, inseri-los no mercado de trabalho, ou então trazer qualidade de vida para eles dentro do próprio conviver deles ali na casa. Mas para a gente é uma gratificação. Então eu acho que o presente é nós que ganhamos, e nós temos que agradecer a todos, e primeiramente a Deus, pela oportunidade de nós podermos ajudar e oferecer esses cursos. E agradeço o apoio do prefeito municipal, como ele acabou de falar, né, e eu acho que todos que puderem ajudar o Fundo, serem nossos parceiros, eu peço a ajuda de todos, porque é um trabalho longo para fazer, mas é um trabalho muito gratificante. Meu muito obrigado a todos. Conversamos nesse momento com a presidente do Fundo Social, Francine Pereira, com certeza muito feliz, por esse empreendimento da atual administração em cursos profissionalizantes para a população. Ah, é um momento que toda vez que a gente realiza a entrega desses certificados, certificados de conclusão a esses alunos e alunas, a gente enxerga o brilho nos olhos e aquela capacidade que eles têm de empreender dentro do mercado de trabalho. Fora as amizades que a gente cria, a gente tem novas amizades, né, que chegam até o Fundo Social com a gente e tudo mais, os professores que são dedicados, a equipe do Fundo Social de Solidariedade, a parceria com as secretarias municipais, hoje em especial com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Agronegócios. Então, eu fico muito feliz, são 426 pessoas se formando hoje em diversos cursos. São 18 cursos que o Fundo Social, nessa primeira leva, está aí encerrando e abrindo novas inscrições para o segundo semestre. Nós temos, daqui dois meses, nós vamos ter formaturas de outros cursos de gastronomia, nós temos mais 12 cursos para formar e abrimos esses cursos que estão se formando hoje, novas inscrições. Então, é um trabalho muito especial que o Fundo Social também realiza, através da administração do professor, do prefeito, a Maurício Odré, e a nossa primeira-dama, a Cleide, a nossa eterna primeira-dama, a dona Mariles, a esposa do doutor Jesus, enfim, toda a administração dando esse apoio. Vocês da imprensa sempre abrindo espaço para a gente poder divulgar o nosso trabalho e trazer cada vez mais as pessoas para a capacitação. Então, eu fico muito feliz, porque isso traz qualidade de vida às pessoas, isso traz uma nova perspectiva de vida, um cuidado maior com a família, um dinheiro extra que pode estar entrando ou mesmo ampliando o conhecimento dentro da sua própria profissão que já exerce. Então, eu fico muito feliz, eu quero agradecer muito a presença de todos aqui e desejar sucesso, que Deus abençoe a cada um que está se formando aqui hoje e que estamos de portas abertas lá no Fundo Social de Solidariedade para acolhê-los em qualquer outra ação. Francine, nos últimos cinco anos, foram cerca de 8 mil pessoas que conseguiram essa qualificação por meio do Fundo Social. Aquelas que ainda não tiveram oportunidade e queiram ingressar, quem elas procuram, onde elas podem ir? Nós temos diversas formas dessas pessoas estarem se inscrevendo. No Facebook da Prefeitura, no site da Prefeitura, nós temos lá as informações e temos um link, onde essa pessoa pode acessar o link e fazer a sua inscrição. Ou pode estar indo até o Centro Cultural Geraldo Pereira, que fica em cima da Praça Jacinto Osório, a famosa Praça do Matadouro, no Fundo Social de Solidariedade, que fica na rua Doutor Freitas 835, também ali no Matadouro. E temos um ponto lá no Enedina Cortes, na antiga Rua 11, onde funcionava a Escola ID Marçal. Hoje nós estamos com um centro de capacitação e treinamento lá naquela região também, fazendo as inscrições para que a gente possa iniciar cursos lá também na região. O primeiro momento eu converso com o Sidney Guedes, líder do Prefeito da Câmara Municipal. Vereador Sidney, a importância deste investimento da atual administração em cursos de capacitação profissional? Olha, é muito importante a Prefeitura poder estar investindo. A mão de obra da nossa cidade precisa de capacitação. Em um momento oportuno como esse, o Fundo Social, juntamente com o Prefeito, levando esses cursos, são mais de 400 pessoas reunidas aqui, uma noite festiva, onde nós podemos ver a alegria das pessoas e poder participar e se capacitar para o mercado de trabalho. É importante ressaltar que são cursos profissionalizantes. Sim, são cursos profissionalizantes, que traz aí uma bagagem maior para que as pessoas possam prestar serviço às empresas em Bragança Paulista e também na nossa região. Sidney, o quanto a Câmara está engajada a garantir essa formação de mão de obra qualificada no município? Olha, nós da Câmara Municipal, a bancada que apoia o Prefeito na Câmara, está trazendo aí o ajuste das contas, juntamente com o Prefeito, para que nós possamos, juntos, fazer o melhor para a população. E esse momento oportuno, nós vamos trazer mais empregos para a cidade, capacitando, porque daí as empresas vão pegar a nossa mão de obra, não vai precisar trazer de fora. A vereadora Camila Marino também fala da importância deste investimento da atual administração em cursos profissionalizantes à população. Sim, muita alegria participar de um evento como esse, no Fundo Social de Solidariedade. Hoje, à frente, a presidente Francine Pereira, uma mulher aguerrida, uma mulher que não mede esforços para lutar em prol da população. Tem um trabalho junto dela desde o primeiro dia do meu mandato, um trabalho muito sério, um trabalho efetivo, e fico muito feliz de ver quantas pessoas hoje sendo beneficiadas. 426 alunos recebendo seu certificado, sendo qualificado para poder retomar ou começar a ingressar no mercado de trabalho. Então, isso é muito importante, é dar dignidade às pessoas de nossa cidade. Gostaria aqui de parabenizar o prefeito Maurício Odré, todo o executivo, todas as secretarias envolvidas, os 70 professores, 70 cursos oferecidos, e especialmente eu gostaria aqui de parabenizar uma professora, a senhora Sandra Zago, já uma senhora de mais de 70 anos. A vida toda se dedicou ao trabalho social de Bragança Paulista, ensinando as pessoas, as mulheres, mães, arrimos de família, aprender a costurar e levar o seu sustento à sua casa. Então, meu coração está muito alegre hoje de poder ver esse espaço tomado pela nossa população, pelos seus familiares, e alegria no semblante de cada um. Parabéns a todos os envolvidos, muito obrigada e contem sempre comigo. Legenda Adriana Zanotto